É bom, é perto de querer ir no hospital fazer o João do Vale Fica perto do hospital, né? Fica perto do hospital Mas se aparecer uma mulher e tal, que tiver interesse, né? Você já tem casa? É, já tem casa, sim, uma rua boa, um local bom Só você vê, fica quase no centro da cidade É só procurar, é João Batista, né? É, só procurar Na rua do hospital Sim, na rua do hospital É uma rua boa, fica no centro Você ir lá, você fica gostando A rua é calçada, João? É, é toda calçada, sim Ou então as mulheres vão gostar, não tem? Quer dizer, se a mulher adoecer, o hospital já está perto É, o hospital já está perto Se vai adoecer, o hospital está perto ali Para levar do hospital Para fazer o diagnóstico Ah, rapaz Então não tem problema ser uma mulher A vez que tem problema de saúde, não, né? Não tem, não Porque o hospital está lá em cima de mim Está lá perto Porra, é pertinho, né? É, saiu lá de casa, saiu no hospital Não tem problema de ter esse negócio de saúde, não Sistema de saúde, não Qualquer coisa, se ela arruinar Eu levo no hospital Ah, sim Ô, João, você quer uma mulher de quantos anos? É, faz 20 anos Quantos anos a mulher você quer? É, eu quero uma mulher, assim, de 40 anos 40, né? Sim, de 40 anos Não, e não tem negócio de hipoteração, doentada, haver esse problema de saúde? Não tem problema, não Não tem problema, não Eu quero saber quanto é uma mulher E o hospital está perto É, o hospital está perto Que tem problema de saúde Que tem problema de saúde E o hospital está ali perto Levo no hospital Eu faço união para ela Traz ela para casa outra vez Para os caras Verdade, aí a casinha está lá no jeito, né? É, está lá no jeito Que o hospital está em cima de minha cara Ô, rapaz Você tem visto o doutor Beto? É, o doutor Beto? Eu fui lá na casa dele Mas eu não vi, não Eu vi a Eliane Que me deu um café, um pão Ah, foi, mas O doutor Eliane, né? A esposa dele Sim, doutor Eliane, sim A esposa dele Acho que ele só olha pelo mundo Não está na bicicleta É Ele sabe Esse dia estava em Conquista, rapaz Pois é Vitória da Conquista, foi Vitória da Conquista, né? Viajando Viajando de bicicleta, mas Aí E ele sumiu, não veio mais aqui hoje Doutor É João Batista, né? É João Batista, é Chegou aqui Ô, João Desse tempo Tem quase um ano que você procurando essa mulher Não apareceu, não Não, não apareceu, não Tem quase um ano que eu procurando essa mulher Não apareceu, não Moço Não apareceu nenhum Não apareceu, foi ninguém Rapaz Falei, nem por sal Um pouquinho de sal Para temperar a panela Não arranjei E aí, você tem casa Tem sossegado lá, né? Rua boa É, é Do dia de hoje, é mesmo Rua boa, mesmo que eu volto É mesmo Mas, amor Então, você está sem sorte, viu? É, com certeza Está sem sorte de tudo Pois é, João Um videozinho aqui de João Batista Pois é A procura de uma mulher, né? É, com certeza Que é a mulher que eu vou fazer É, com certeza Que é um problema